A apreensão de 420 litros de agrotóxicos de origem estrangeira aconteceu nesta noite em Itapejara do Oeste. Além dos galões de defensivos agrícolas, a equipe da Patrulha Rural de Pato Branco apreendeu também 224 maços de cigarros. A ação policial partiu de uma denúncia anônima e se deu na comunidade de Barra Grande, área rural de Itapejara. A equipe estava em patrulhamento no interior, algumas abordagens, foi abordado o pessoal que fez uma denúncia anônima que num barracão teria uma quantidade de veneno e que chegaria uma carga de cigarro no local esta noite. A equipe fez monitoramento próximo e quando uma SW4 veio até as proximidades ao deparar com a viatura e empreendeu o fuga, feita a abordagem no barracão e foi logrado êxito na abordagem e foi pegado uma certa quantidade de cigarro e de veneno, além de um veículo pageiro preparado para carregar ilícitos. Um homem foi preso e encaminhado até a sede do 3º Batalhão e seguindo juntamente com o veículo e a carga prendida para a Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava.